Os alunos do curso técnico e administração do SENAC em Coromandel desenvolveram um projeto chamado Recicla. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso hoje com as alunas Maria Isabel e Isabel. Maria Isabel, conta para a gente como surgiu a ideia desse projeto. O projeto surgiu devido a uma matéria onde todos os alunos deveriam montar um projeto de uma logística reversa. Com o decorrer das aulas foram surgindo várias ideias. Isabel, conta para a gente o que consiste o projeto Recicla. O projeto Recicla consiste na reciclagem do isopor, que seria jogado fora, o isopor de marmitas de restaurante, que seria jogado fora. A gente vai reverter esse isopor em vasinhos de planta. Isabel, quero que você faça, em nome do curso técnico e administração do SENAC, o convite para a população participar, não só de Coromandel, de toda a região, para participar desse projeto Recicla. Então, para vocês participarem, vocês clientes, é só você juntar 10 marmitas de isopor e levar até o restaurante, que vai ser um ponto perto da Praça Abel Ferreira. E lá você vai poder trocar, a cada 10 marmitas, você poderá trocar em uma mudinha de planta, plantada nesses vasos que a gente produziu. E você, que é empresa, você pode participar também, aderindo ao nosso projeto, que vai ser, você será um ponto de coleta dessas marmitas. A gente vai recolher essas marmitas e vamos estar fazendo os vasinhos. Se você quer participar, é só entrar em contato com a gente. Maria Isabel, muito obrigado pelas informações. Isabel, obrigado pelas informações. Matheus Duarte para a Rádio Gerais FM.